Olá, meus bons amigos, minha saudação fraterna para você, querido internauta. Quinto dia da nossa novena, estar a serviço da vida e dos pobres. É a exigência do reino. A novena é um momento de reflexão e de oração, é verdade, no mistério da encarnação do Filho de Deus. Mas é um momento também que devemos, como pessoas de fé, a olhar a realidade que nos cerca e para ver a necessidade de tantos irmãos e irmãs nossos. O coração que nos se abre para o outro também me permita dizer, não celebra o Natal. Se o Natal é o amor de Deus presente entre nós, como que eu não posso viver então este amor? Portanto, se não celebro o amor, eu não vivo o Natal. E para viver o amor, eu tenho que olhar onde há necessidade de fato da vida. Olhe bem ao seu redor, olhe bem aí no local onde você mora, sua cidade, seu bairro e perceba essas necessidades de vida que as pessoas têm. Não podemos mudar tudo sozinhos, mas juntos podemos mudar muitas coisas. Até a começar com a gente mesmo. Então, procure viver neste amor que o Natal traz para nós neste dia desta novena. Continuemos unidos, continuemos participando da novena do Natal. Você pode participar através do a12.com.br Você pode e deve também compartilhar suas reflexões da novena do Natal. Deixe seus comentários. Não se esqueça disso. E se você não está inscrito ainda no canal do Santuário Nacional, se inscreva, por favor, e ative o sininho para receber nossas notificações. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto